Olha só, nós estamos aqui em Machado Acabamentos mais uma vez com o Wagner, que o ano mal começou, na verdade o carnaval acabou essa semana e ele já está movimentando a loja. Tudo bem? Tudo bem, Val? O ano começou? Hoje. Brasileiro tem essa coisa, né? Realmente, marquei o evento para um dia depois do carnaval, porque sempre, como um ditado do povo aí, que começa depois do carnaval. E o que é que você está promovendo hoje aqui? Olha só, nosso primeiro evento do ano é um workshop de uma marca chamada Orquídea Gardenia, é uma marca italiana e tivemos a honra hoje de receber o diretor aí, o italiano mesmo, o seu Henrico, veio para dar uma palestra aí para as arquitetas e o pessoal aí. E me fala uma coisa, o ano está começando de maneira de dizer, porque você dia 2, 3 já estava aqui trabalhando, como é que as expectativas para esse ano? Val, olha só, janeiro, fevereiro, né? Sempre é mais devagar, mas a gente está muito feliz porque foram dois meses já muito bons aí para a empresa, dentro das expectativas, superaram as expectativas nossas e agora a gente vai aí todo mês fazer um evento desse aqui na loja para realmente movimentar o negócio mesmo. Olha que coisa boa, porque assim você movimenta o seu negócio, traz profissionais, como do caso da Orquídea Gardenia, que é uma super marca, eu comecei a conhecer a partir do momento que você trouxe para cá e aí tem informações para passar para os profissionais, ou seja, todo mundo acaba ganhando com isso. Isso, essa é a ideia. Na verdade, assim, a Orquídea, quem vai poder falar isso com mais propriedade é o Henrico, mas eu posso adiantar que é uma empresa de 60 anos, né? Uma empresa muito antiga e conceituada. Que tem experiência. Que tem muita experiência. E ela também é distribuidora da marca Versace, que já são distribuidores da Versace há 25 anos. Então, assim, é um negócio grande, muito legal. Muito bem, obrigado pela entrevista, sucesso seu trabalho e agora vamos conversar então com o pessoal da Orquídea Gardenia. Obrigado, Val. Até. Olha só, nós estamos aqui com o Henrico, então, que vai falar e vai fazer uma palestra hoje para os profissionais convidados. E a gente vai aproveitar um pouquinho e sugar essas informações do Henrico. Tudo bem? Tudo bem. Henrico, você é de onde? Eu sou um italiano da região de Abruzzo, no meio do centro da Itália. E acabou aqui no Brasil por causa da Orquídea Gardenia? Acabaram? Não. Eu fiquei feliz quando a empresa falou para mim de vir para o Brasil. Você me falou uma coisa que eu achei interessante, é que o dono da Orquídea Gardenia conheceu o Brasil, se apaixonou e resolveu abrir aqui. Ele foi no Rio de Janeiro, se apaixonou e falou, eu vou montar uma empresa distribuidora no Brasil. É isso que aconteceu, 15 anos lá atrás. E quanto tempo vocês estão no mercado, a marca? A marca tem mais de 60 anos. Mais de 60 anos? Estamos em todo o mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, dos produtos. O que você vai falar hoje para os profissionais aqui? Dá uma pincelada. Bom, a primeira coisa que eu, quando faço uma palestra, que eu falo, é agradecer, é normal. Claro. E depois eu sempre falo para o arquiteto. O arquiteto, hoje você é arquiteto, mas também está virando médico. No momento que prescrive, faz uma prescrição de produto, preserva o mundo, a natureza, porque mármores estão acabando, pedras naturais estão acabando. Então, com a tecnologia do porcelanato, eles conseguem colocar o mesmo produto, o mesmo efeito com o produto industrial. Porque depois, falar de porcelanato é errado. A gente pode falar de mármore industrial. Chegamos a um tamanho de 1,60, 3,20. Peça gigante. Exatamente. Agora, eu imagino que vocês têm uma equipe de criação muito grande, que viaja o mundo e faz pesquisas para ter a qualidade e a variedade de produtos que eu já vi hoje aqui. Bom, é verdade. O nosso marketing é uma excelência. Nós, agora me vem de falar, nós são 25 anos que fazemos piso pela Versace. 25 anos atrás, o dono da Versace pensou de fazer Versace Home, uma linha, e convocou cinco empresas, o maior do mundo, e escolheu a Magardenha. Olha, Gianni Versace, que era um aficionado pela moda, né, ou seja, ele revolucionou o mercado da moda em todos os sentidos, no marketing, na moda, na beleza, na estética. E ele, há 25 anos atrás, ele resolveu fazer a linha Home e convidou várias empresas e escolheu vocês. Olha só o peso disso. É, exato. Então, há 25 anos que vocês produzem, Gianni, e a gente ficou sabendo disso agora. Produzimos para a Versace, sim, 25 anos. E é uma linha que, como é que é? Tem que ter aprovação deles? Como é que funciona? Tem que ter aprovação deles. O nosso marketing, junto com eles, pensa no produto e vai embora. Se eles aprovam, pronto. Muito bem. Temos uma novidade que está chegando agora. Qual é a novidade? Não adianta já para a gente. A linha Maximus, no tamanho de 1,22,78, que de chapas grandona, é exclusivamente para a Versace. Olha que luxo. Então, se você, como eu, ainda não conhecia essa linha da Versace, que está chegando com exclusividade aqui, através da Orquídea Gardene, no Machado Acabamentos, venha para conhecer. Você vai ficar impressionado com a linha da Orquídea Gardene e também com a linha do Versace. É o que tem de luxo. No dia 15 de dia vai chegar a amostra aqui, de quatro chapas. Muito bem. Então, daqui a uns dias, você passa por aqui, já tem novidades nessa linha. Mas fica o nosso convite, passe até Machado Acabamentos, você vai ficar impressionado com a beleza da loja, com a variedade de marcas e, principalmente, com a exclusividade de Orquídea Gardene. Olha, parabéns e sucesso na sua palestra. Obrigado, obrigado. Obrigado, mais uma vez, obrigado. E aí eu posso falar uma coisa? Eu estou num país maravilhoso. Olha só, nós estamos aqui com a Francielle, que é da Cidadela Arquitetura. Nós já entrevistamos ela na época da inauguração e hoje ela está aqui para essa palestra. Tudo bem? Tudo bem, você vai. Me fala uma coisa, como é esse tipo de evento com uma pessoa como o Enrico, que é da Orquídea Gardene, que é essa marca badaladíssima, e que está chegando hoje com exclusividade aqui. Como é que é participar de um momento como esse? Ai, para nós é maravilhoso, né? Porque eles trazem as novidades em primeira mão para a gente. Muitas coisas lindas chegando, então os clientes já ficam na expectativa. E tem que estar antenado com todas as novidades para saber o que oferecer de melhor, de mais moderna, por aí? Sempre, toda hora, né? Eles já vêm meio que sabendo das novidades, então se a gente não estiver ligado, fica para trás. Muito bem, e eu sei que vai ter novidades aqui hoje, lançamento de um produto novo. Já está sabendo disso? Ainda não, vamos esperar. E me diz como é que está o escritório? Está muito bem, graças a Deus. A gente até tem um espaço aqui na Machado Acabamentos, né? O espaço do arquiteto. Está super bom, esse ano promete. Amanda Diniz também está participando desse evento, desse workshop hoje aqui na Machado Acabamentos. Tudo bem? Tudo ótimo, Val. Me fala uma coisa, como é uma loja como essa, grande e ampla na hora de escolher produtos? Isso ajuda, ilumina, inspira? Meu Deus, a loja está linda, né? Está linda, novidades, lançamentos. E faz toda a diferença a gente conseguir trazer o cliente com produtos de qualidade e que estejam expostos. Fácil de visualizar. Fácil de visualizar e que fique bem claro para o cliente perceber como que vai ficar na casa dele. É porque vocês, como profissionais, vocês sabem o efeito lá na frente. A pessoa, o leigo, como eu, digamos assim, ele precisa ver. E aqui tem vários showrooms e peças grandes. Daí fica mais fácil da pessoa entender e aceitar a ideia que vocês estão passando. É mais ou menos por aí? É isso mesmo. Às vezes a gente coloca no 3D, não fica tão real. Vendo a peça. Vendo a peça é outra coisa. A gente consegue mostrar aquilo que a gente está idealizando para a casa do cliente. Quando você traz o cliente aqui, é fácil de convencer ele de aceitar as suas ideias, suas propostas? Ah, muito fácil. Faz toda a diferença na hora. É o primeiro revestimento que mostra, é aquele que fica definido. Raquel Giopo também está prestigiando a palestra, até porque ela já é habituê aqui no Machado Acabamentos. Tudo bem? Tudo bem, você. Fala uma coisa, depois que inaugurou isso aqui, como é trazer os seus clientes aqui numa loja grande, ampla, iluminada, com essa variedade de produtos? Ajuda na hora de definir? Com certeza. O cliente precisa visualizar bem, ter peças diferenciadas. Tem muitas amostras aqui. Então ajuda demais. Com todos os profissionais que eu falo, eles me dizem a mesma coisa. Olha, o cliente precisa ver, precisa tocar. É assim mesmo com todo mundo? É, as pessoas têm dúvida, então elas precisam tocar, visualizar bem, ter variedades, poder comparar um produto com outro, e aqui a gente consegue isso com facilidade. E a textura, o tamanho da peça, e ela já se sente como vai ser na sua cara. Isso, e aqui o pessoal atende muito bem, então pode colocar as peças uma lado à outra. Aliás, tem um espaço, inclusive, se quiser pode ficar reservado ali, que é o espaço do arquiteto. Você já usou esse espaço? Não, ainda não. Mas pode trazer o cliente aqui, ficou um espaço bem bacana para atender os clientes. Quem precisar pode utilizar. Essa linha de metais e de cuba que você tem aqui, são peças bem diferentes. O que você achou desse showroom? Muito bacana. Tem também variedade de tonalidades, de metais, bem diferenciados, que você não encontra em outro lugar. Me fala uma coisa, hoje essa palestra da Orquídea Gardena, muitas expectativas dessa marca, que é exclusiva aqui na Machado Acabamentos? Eu estou super curiosa para assistir a palestra. Olha só, a Gabriele Câmara também está aqui participando hoje dessa palestra com o Henrico, que é da Orquídea Gardena. Tudo bem? Tudo bem. Me fala uma coisa, já conhecia a Orquídea Gardena? Já, já conhecia. É uma empresa que está há bastante tempo no mercado. Eu já tinha especificado antes e agora ficou mais fácil ainda, já que a Machado também trabalha com esse material. Gente, eu fiquei impressionado com os tamanhos, com a beleza. São peças, na minha opinião, requintadíssimas. Como é que você vê a Orquídea Gardena nessa linha mesmo? Isso, isso mesmo. É um material de primeira qualidade, e isso diferenciado. Então, a gente costuma trabalhar principalmente em detalhes com ele. E a Versace, que é uma das marcas deles? Também, também. O nome já diz tudo, Versace. Então, ele já traz uma versatilidade. Isso, isso. Agora, me fala de palestra, desse tipo de evento como está acontecendo hoje aqui. Você acha importante? Você gosta? Como é que é isso para você? Sim, eu acho bastante importante, porque esse tipo de palestra traz para a gente muita informação técnica, que às vezes, no dia a dia, acaba passando batido para a gente. E esse espaço aqui, grande e amplo, como é que é? Facilita na hora de atender? Se passeia? Dá para mostrar tudo? Como é que é? Com certeza. Facilita bastante na hora da gente estar mostrando para o cliente, porque daí ele pode vir aqui, conhecer a loja, ver o material aplicado em algum lugar, e não só olhar na internet, que é acabar distorcendo um pouquinho... Ao vivo e a cores faz a diferença. Ao vivo e a cores, com certeza, faz a diferença. Ok, parabéns e sucesso no seu trabalho. Muito obrigada. Sucesso para você também. Música 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 Música